Aplausos 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 E é que l'histoire me demande, qui avec le temps, a laissé en aller, pour eux, l'amour n'existe pas. Eles não estão estimados que o amor, ele não vai para o mundo. C'est-à-dire que o amor, que o amor, que o amor, que o amor, Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL